A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Hum! Hum! H Hum! 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 O que é isso? Eu tenho dois dois atravessos. Sim. Não, não. Falei por um quarto. Qualquer? Nome em barato, barato. Como eu vou dar um pouco tempo? você já é? você já é um cara? o cara é uma cara é o cara